Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Bad Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle aí pro seu console Seja Playstation 5, Playstation 4, Xbox Eu te garanto que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção pra você O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom vagabes ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns controles muito lindos mesmo Eu garanto que tu não vai se arrepender E olhem só manos, pra começar eu quero falar da parceria do Fortnite com o Fall Guys Não sei se vocês lembram, mas alguns meses atrás foi encontrado lá nos arquivos do Fall Guys Tá? Não do Fortnite, arquivos do Fall Guys Uma possível na colaboração com o Fortnite Até o momento isso não aconteceu, mas de acordo com os leakers Isso pode sim acontecer ainda, tá? Olhem só o que o Janzitz comentou no seu Twitter A colaboração Fortnite com o Fall Guys ainda é possível De acordo com o leaker FN Leaks & Info Eles adicionaram novamente em seus arquivos esses conteúdos cosméticos Os trajes no Fall Guys Llama, líder da equipe de abraços Embananado, lutadora coelhinha E gluposo x lodoso, né? Que são skins do Fortnite E ele também, né? Comenta os banners que também foram encontrados aí nos arquivos do Fall Guys Llama de saque Placa de vitória Ônibus de batalha Planta baixa Líder da equipe de abraços E glupi E ele destaca no final, né? Que é válido destacar que esses conteúdos são, por enquanto, somente para o Fall Guys Ou seja, como eu falei, nada foi vazado nos arquivos do Fortnite, né? A respeito aí de itens do Fall Guys Somente nos arquivos do Fall Guys, né? Foi encontrado esses itens do Fortnite Mas, recentemente, então, né? Eles colocaram de novo aí esses itens nos arquivos do Fall Guys Indicando, quem sabe, que eles estão de olho nisso, né? E, manos, todo mundo sabe, né? Fall Guys, um jogo que estourou há um tempinho atrás e tudo mais Já deu, né? Uma baixada aí na poeira, né? Do hype do jogo, né? Como é normal Mas, mesmo assim, é um jogo, né? Bem famoso Muita gente gosta E a Epic Games adora fazer parceria Então, não duvido mesmo que isso pode acontecer muito em breve, tá? Afinal, né? Os arquivos foram recolocados aí lá no Fall Guys Então, eles estão de olho nisso, sim É claro, né? A gente só vai saber com certeza Quando, de fato, tiver arquivos do Fall Guys Nos arquivos do Fortnite, né? Então, a gente pode ter mais informações sobre isso no futuro Mesmo assim, né? Fique ligado Se tiver alguma outra informação Eu vou estar atualizando vocês aqui no canal Então, já aproveita, né? Comenta a sua opinião Se você gostaria ou não de receber Uma parceira, né? Com o Fall Guys aí no Fortnite Se você acha, né? Que será bacana chegar, tipo, itens no jogo, né? Como mochilas Já que os personagens do Fall Guys são bem baixinhos Poderem ser mochila, alguma coisa assim Mascote, tá ligado? Enfim, a Epic Games, né? Tem muita criatividade Para inventar os itens no jogo De qualquer forma, como eu falei Fica à vontade para comentar aí embaixo A sua opinião sobre isso E, manos, olhem só Outro assunto que eu quero comentar É uma notícia A respeito, né? De um jogador brasileiro Que ele conseguiu uma bolsa Para jogar, né? Fortnite Em 32 universidades dos Estados Unidos E eu acho essa notícia muito bacana Para quem está, tipo, encerrando ali O ensino médio e tudo mais E está afim, né? De ingressar em alguma universidade Para fora É uma maneira muito da hora, tá ligado? Olhem só O brasileiro ganha a bolsa Para jogar em 32 universidades Dos Estados Unidos O nome dele é Guilherme, né? Meu xará E ele tem 17 anos Olhem só Ele foi aprovado em 32 universidades Graças à habilidade do Fortnite Em três delas Como a Universidade da Flórida Central Ele conseguiu bolsa integral Para jogar e estudar Conforme publicado pelo G1 O Guilherme, né? Planejava prestar o Enem Para disputar vagas Em universidades do Rio de Janeiro Contudo, ele percebeu Que esse não era o caminho Que ele gostaria de seguir Optando por buscar maneiras De estudar fora do país Ele falou Eu fui pegar a primeira vez No lápis Para começar a estudar Foi quando eu senti Que aquilo não era pra mim Que eu estava, né? Fazendo algo Que eu não ia ficar satisfeito Que eu não ia estar feliz Comigo mesmo Disse, né? Numa entrevista Nas palavras dele Existem muitos sites Nos Estados Unidos Em que os interessados Podem encontrar técnicos De esportes Entretanto, conquistar A atenção dessas pessoas Exige bastante dedicação E habilidade Existem vários sites Nos Estados Unidos Onde você pode encontrar Os técnicos, né? De esportes Das faculdades Você tem que correr Muito atrás, né? Esse ramo Nas universidades Começou há cinco anos É algo muito novo Não muito divulgado Aqui no Brasil Então, manos Isso é uma parada Muito legal Que ele fez, tá ligado? Achei uma notícia Muito bacana Para compartilhar Para a galera Que já está encerrando Aqui a escola Ou até mesmo Está tipo Um pouco ali mais cedo No ensino fundamental Ensino médio E planeja estudar Fora do país E se você acha Que você joga bem Fortnite Como é o caso dele Claro Tem que ter uma habilidade Não só no Fortnite Como você pode jogar Bem outro jogo Pode conseguir bolsa Fora do país Tá ligado? Através de jogos online Todo mundo sabe Que aqui no Brasil Isso não funciona muito bem Porque no Brasil Essa parada de esporte Ainda não é muito Comentada Divulgada Como fora Então lá em universidades Dos Estados Unidos É muito mais fácil Você conseguir essa tensão E no final da matéria Está escrito o seguinte Atualmente A rotina de Guilherme Se divide entre Três horas de estudo No sentido mais tradicional E cinco horas De treino em Fortnite Então de certa forma Sim É uma rotina bem puxada O segredo para ele É nunca deixar de estudar Se você quer o mundo Dos esportes A primeira opção Tem que ser o estudo Isso é um negócio Muito show Que ele falou Ele diz que ainda Existem grandes diferenças Entre o Brasil E os Estados Unidos Quando falamos em esportes Já que existe Maior incentivo por lá E melhor infraestrutura Que foi o que eu acabei De falar Então está aí Parabéns para ele Com certeza Vai ter um futuro Bem da hora Desejo boa sorte para ele E eu achei uma notícia Bem da hora Bem empolgante Para a galera Que planeja Estudar fora Já junto Com essa bolsa De jogar jogos online Fortnite Como também Outro jogo Acho uma maneira Bem legal Se você está afim De fazer isso Dá uma pesquisada Dá uma buscada Que você consegue sim Achar esses caras Que ele falou Que são treinadores Vou dizer assim De esportes lá fora Então mano Uma parada bem legal Que realmente Pode incentivar A galera A conseguir bolsa Para estudar fora do país Espero que muita gente Consiga Talvez fazer isso Mais para frente E galera Eu quero mostrar Para vocês também Uma concept Que foi postada Lá no Reddit Que eu achei Muito interessante Sobre uma roleta Tá ligado Olhem só que legal A ideia do cara É você Encontrar essa roleta Com alguns personagens Específicos E você Paga com barras de ouro Para rodar essa roleta Ele colocou como exemplo 50 barras de ouro Que na minha opinião Até um número bem baixo Tá ligado Acho que deveria ser Mais barras de ouro Para você gerar essa roleta Porque nesse exemplo Também ele colocou Alguns itens De certa forma Muito bons Tá ligado Tipo fenda Uma escara Uma pump Então são itens bons Acho que escrito Barra de ouro Será muito pouco Mas enfim A ideia em si É ter uma roleta Para você comprar Com personagens E roda ali Certos itens E qual item cair Logicamente Você consegue E eu achei essa ideia Bem da hora Ele também fez o jackpot Como se fosse o melhor Prêmio ali Que você ganha Vários itens Tipo ali como exemplo Tem a pump Scar Barra de ouro Mais o drop E tudo mais Então tá aí uma ideia Que eu achei muito interessante E o legal também É que ele colocou Tipo como se fosse A seta ali da roleta A vara de pesca Tá ligado Para combinar ali Com o fortnite E tudo mais Eu sinceramente Gostei bastante da ideia Dei uma olhada Nos comentários A galera também gostou muito E ia ser um negócio Muito louco Para você comprar Tipo roleta Com personagem É uma ideia Como eu disse Eu gostei Vamos ver se a Epic Games Algum dia coloca Alguma coisa parecida Enfim Se você quiser comentar Sua opinião Se você acha Que isso seria bacana Se chegar no jogo Ou se você acha Que não combina com o fortnite Pode comentar embaixo Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixa nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você é fã Do Fall Guys Ou você gosta bastante Do jogo Para você ficar ligado Que quem sabe Ainda pode ter uma parceria Rolando com o fortnite Como eu falei para vocês Os itens do fortnite Foram recolocados Aí nos arquivos do Fall Guys Indicando que eles estão De olho sim Ainda nessa parceria E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Do jogo Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui